Qual a melhor maquininha para aceitar cartão de crédito? As maquininhas Tom são as melhores opções para 2022. Elas funcionam da mesma forma que qualquer máquina de cartão, a depender do modelo. Você poderá receber pagamento com cartão de chip, taja e aproximação. Quando você recebe a maquininha, você deve ativá-la seguindo as instruções do manual. Você pode escolher entre quatro planos e ver qual melhor se encaixa com o seu negócio. Você também tem quatro opções na escolha da sua maquininha. Benefícios que o Tom pode te oferecer. Cartão grátis para você usar o seu dinheiro, transferir dinheiro de suas vendas para o seu cartão pré-pago, fazer compras físicas, online e até internacionais, sacar o dinheiro na rede Banco 24 horas e solicitar direto pelo aplicativo Tom. Por que o Tom é a melhor opção para você? Você terá suporte 24 horas com assistente virtual e equipe especializada para te atender. Você não paga aluguel. Não precisa de banco, já que você tem uma conta digital grátis para poder receber o seu dinheiro. Venda por boleto para poder facilitar suas vendas na internet. E ainda tem um curso grátis para você aprender a vender pela internet. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para receber novas informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho